Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel, estamos ao vivo aqui com a galera do Facebook Gaming pra acompanhar o evento de revelação ou de fall update, né, de update na verdade, do showcase do Luke ou seja, a partir de agora a gente vai ver como é que é, como são os golpes do Luke, como pode ser jogar com ele e quem sabe eles liberem o personagem logo depois disso, né, porque eles não deram data ainda pra chegada do personagem falaram que ia chegar em novembro, o que pode acontecer é de eles anunciarem pra daqui a uma semana, alguns dias vamos esperar pra ver o que vai acontecer faltando 10 segundos, nós estávamos aqui no Facebook jogando Street Fighter V mesmo jogando de Dun, de Nekali, então se você no YouTube que tá assistindo o nosso canal aí, quiser acompanhar por lá, é só chegar e o evento deve estar em inglês, vamos traduzindo aí pra vocês é um trabalho em progresso, então acho que ele não vai chegar agora não ou é coisa não corre Luke, vai agora é a história dele, hein eu comecei a correr como se alguém tivesse me chutado na bunda mas atrás de mim meu pai estava todo mundo tem que sair daqui agora vamos, corram, corra rápido tá acontecendo alguma coisa lá isso aí, apenas corram, vai o que que o pai dele vai fazer, velho? lembrando que esse, até aquele incidente, eu pensei meu pai era apenas um cara simples, calado, um homem reservado mas isso não é verdade, eu estava totalmente errado então agora eu decidi que eu vou lutar minha própria batalha algum dia eu vou me transformar num homem como ele ué, como o pai dele? pô, achei que era isso que ele achei que ele tava falando de alguém do jogo, mano é o pai dele será o pai dele? lembrando que esse personagem deve mostrar como é o Street Fighter 6 bom, sejam bem-vindos ao update Street Fighter 5 eu sou o diretor Nakayama e o Matsumoto nós apenas compartilhamos uma parte da história mas hoje nós vamos apresentar um showcase do Luke essa cena do pai do Luke é muito séria, né? pareceu muito séria entendendo o Luke um pouco mais eu estou ansioso pra ver o resto do show nós vamos mostrar um pouco da história dele sua infância e como esse incidente afetou sua vida e a sua relação com os outros personagens Street Fighter se tornaram mais claras vão se tornar mais claras conforme ele chegar então eu espero que a gente entenda e tal então vamos ficar de olho no que vai acontecer então no programa de hoje eu quero focar no Luke que vai ser lançado vai ter lançamento logo em breve e primeiro vamos olhar as batalhas as mecânicas de batalha dele então não vai sair hoje primeiro vamos cobrir os golpes padrões do Luke tem muitos movimentos de ataque que eu não entendo muito bem de avanços ele utiliza golpes ofensivos ele pode rapidamente tomar controle do ritmo da batalha e do espaço ó, três chutes todos os três socos ó, todos os socos dele vão pra frente ele vai dando um passo pra frente e com isso ele vai ocupando espaço na tela todos esses três movimentos tem um alcance longo então vai fazer com que o oponente pense antes de dar um passo, né ele pode executar uns targets combos como esses daí que são combos mais simples, né se você fizer com... aumentar com o golpe médio ele tem mais dano o seu soco forte pode ser cancelado no golpe especial e ele também é uma técnica muito poderosa caramba, esse negócio do alcance é bom, hein mano, eu gosto disso deixa eu só ver aqui o... o nosso... tá tudo certo o rapaz que renovou eu e o Saulo agora apareceu obrigado, Taquara seu ataque agachado com o chute médio é um low... ataque low pode ser cancelado no golpe especial como a maior parte dos personagens do Street Fighter, né legal isso aí olhando para os Crash Counters ele tem um de médio alcance é uma boa estratégia os movimentos dele são chamados de Heavy Impact ele tem dois movimentos chamados Heavy Impact o Outlaw Kick ele dá uma giradinha golpe alto, pelo visto todos os seus golpes únicos tem um alcance longo e ele pode combar, né fazer combos legais aí com o LK que é o chute fraco ou o soco fraco também eu acho o golpe de soco forte e eu acho que o chute forte também podem ser conectados, né todos com Crush para poder fazer danos de combo em seguida porque a vítima tem que ser o Hero exatamente ele é muito bom em termos de velocidade e de alcance e aí ele está fazendo o padrão, né que quando você acerta o Crush Counter o personagem cai é para você tentar isso conforme o adversário pular é um bom antiaéreo apesar de, né jogar o cara bem longe ah, beleza daí você pode usar os dashs e dão tempo de você chegar perto agora vamos falar dos seus golpes especiais é, um dos seus movimentos mais tops é o Sound Blaster Rising Rocket é tipo o Sharyuki é um antiaéreo ele também tem um Command Dash ah, um é um golpe chamado Avenger estamos juntos, Kenyu obrigado aí, mano ele que está na live esse golpe que é o Command é, o Command Dash ele pode ser inserido em alguns golpes como a gente está vendo aí teve um overhead teve um ataque normal ele também pode ser linkado com esse Flash Knuckle que tem um golpe que pode levantar parece o cara ali é um golpe muito forte que você pode ter o uso com L e com M e com U forte também com o fraco médio e forte a sua força mais forte tem bastante dano é um golpe muito difícil de alterar ele parece ser safe não, ali não é ah, ok você não pode usar ele sem pensar porque ele pode ser punido se você segurar para baixo e depois apertar o botão de soco não, se você segurar o botão de soco ele pode performar um golpe que vai carregar vai de novo tamo junto de novo, Kenyu com o L e o M ele pode fazer um ataque com o forte ele pode ficar safe parece só que dava mais tempo para carregar terei que testar se você fizer o golpe segurando esse golpe que ele ataca ele levanta o cara e você pode combar se você fizer combos que envolvem esse golpe carregado você pode dar muitos danos nossa, que louco, velho mas ele por enquanto é um cara muito parecido com os demais assim, na mecânica do jogo até porque não dá para mudar agora ele achou que eles vão trazer coisas ainda mais distintas no personagem para a gente pensar como pode ser o Street Fighter 6 mas acho que ele quer dizer eles quiseram dizer em termos de história ele falou que é importante você masterizar o uso dessas habilidades aí porque elas são bem poderosas agora vamos falar do V-System do Luke vamos começar com V-Skill que é aquele golpe que você aperta os dois médios Heart Shot é um golpe que melhora o Flash Knuckle melhora como? quando você fizer o Flash Knuckle quando você estiver usando esse V-Skill você pode fazer esse golpe que é carregado sem precisar carregar por causa do V-Skill olha lá está carregado aí você pode fazer o golpe sem carregar você usa o V-Skill ele carrega aí você pode fazer o golpe que antes precisava segurar o botão você pode fazer sem segurar se você segurar me parece que você também pode fazer o golpe mas aí vai ter uma versão bem mais forte só que você tem que carregar duas vezes com o V-Skill e o golpe a versão fraca e média é a que permite você combar levar o cara para o alto é um launcher muito louco a movimentação dele a versão forte aumenta a vantagem quando o cara está defendendo e aí permite que ele ataque em seguida é um golpe que usado com o V-Skill se torna um golpe safe ele pode atacar se o cara defender ele ataca em seguida de novo o Heart Shot ele toma mais tempo para sair você tem que usar ele mais quando o cara está quando você derrubou o oponente a V-Skill 2 se chama Supressor não entendi muito bem como usar ele faz um ataque corporal forte segundo ele é um é um counter é um counter de troll é um counter de agarrão interessante quando executado ele vai evitar que você pegue o agarrão pode ser também um agarrão de comando e performa uma animação única que aumenta a quantidade de dano que você faz junto com o V-Gauge Supressor pode ser cancelado no movimento especial aí você pode então usar contra um agarrão e fazer vários combos em seguida e dá muito dano muito interessante muito interessante porque muita gente tenta agarrar nesse jogo essa detecção de agarrão não acontece naturalmente é uma boa opção pra você defender ao invés de você usar como opção ofensiva eu não vou perder pra ninguém vamos falar agora dos V-Triggers o V-Gauge e ele pode tornar o V-Timer tá e quando ele estoura então o V-Trigger ele dá mais dano conforme você acerta os golpes que dão mais dano a barra vai terminando vai caindo parece que tava enchendo tá eu não entendi muito bem como ela vai funcionar além de aumentar o poder dele se ela tem alguma outra coisa vamos pro individual V-Trigger acho que ele quer dizer que em todos os V-Triggers ele consegue ter esse aumento de dano o V-Trigger 1 chamado Fully Armored permite que ele se projete ah que o projétil dele se chama que é Rock Smash e alguma outra coisa esqueci o nome do não pegue o nome do outro golpe você aperta os dois fortes os dois botões fortes ele vai executar esse golpe aí de magia ele pode ser utilizado em combos e pode ser cancelado pode ser cancelado não acho que ele quis dizer que ele pode combar com golpes bem normais assim então ele pode aumentar o dano dos targets combos que são os combos mais fáceis do jogo geralmente é pra você apertar poucos botões ele faz um combo de 3 hits e derruba isso é legal pra ele talvez zonear um pouco e tal caramba pô muito louco e aí Rodolfo ele é boneco de charge eu acho que não cara ele parece uma mistura de edge com alguma coisa mais normal eu acho que é movimentos meio riu e esse golpe apertando dois botões quando eu falo de carregar não é que você tem que carregar igual o gaio é segurar o botão pra carregar o golpe ele também pode carregar esse golpe que ele tava carregando antes pra aumentar o dano dele mais um pouco ainda ainda acho que ele tem um golpe diferente utilizar essa técnica ofensiva como um shield como um escudo pra aumentar a pressão no oponente acho que talvez ele aguente o dano cara muito louco é muita técnica envolvida aí nossa diferente de outros personagens o Luke pode performar seu V-Trigger você pode só esperar no distância para o Luke você tem que ir pra cima será que a barra dele de V-Trigger vai enchendo se você não fizer ele gastar parece que é isso isso termina o overview sobre o Luke ele é um personagem agressivo que vai pra cima do oponente com movimentos de avanço pra frente que torna até os movimentos dele mais comuns bastante perigosos em questão de alcance vamos ver como a gente vai utilizar as características únicas dele como o Flash Knuckle e o seu V-Timer que vai enchendo o V-Timer dele enche é isso mesmo se o cara não for pra cima pra fazer ele gastar errando coisa do gênero o V-Trigger dele não acaba ele tem mecânicas únicas de batalha e vai se transformar num novo desafiante do mundo de Street Fighter olha cara eu gostei bastante do personagem dos movimentos parece ser muito divertido jogar com ele o V-Trigger dele tá me enchendo é isso mesmo você não pode deixar ele lá de boas então é isso vamos ver o Luke em ação vamos ver umas batalhas do Luke aí legal eu gosto que eles mostram as lutas acho que é Luke contra Luke com os V-Triggers diferentes quando ele toma hit então acho que é isso quando ele apanha talvez o V-Trigger dele diminua se o cara não fizer nada o V-Trigger dele só aumenta ele fica mais poderoso o Luke da esquerda vai pra cima depois de uma magia errada da direita agarrou no canto soco na cara chutinho na canela que não pegou vai tentando abrir a guarda conseguiu tenta um anti-aero esquisito talvez eu faria esse anti-aero esquisito aí V-Trigger estourou olha lá o V-Trigger não diminui o V-Trigger continua até que ele usa esse golpe agora que ele gastou e acertou o V-Trigger diminui mais continua subindo agora ele gastou e acertou e vai acabar eu acho não tá subindo lá caraca que muito louco isso aí que ele acertou o golpe de novo o V-Trigger acaba mas olha o tanto de barra que ele gastou e que ele tirou um short yuking ali do Luke tenta abrir a guarda o Luke da direita o Luke de branco tava parecendo morto mas agora está mais vivo do que eu tenta um chutinho na canela os dois os dois tentando esse chutinho na canela parece ser um bom meio de abrir a guarda conseguiu abrir a guarda do Luke da direita o chutinho na canela de novo e agora combo levou pro canto não tem como errar muito bom tenta encontrar ali um crush não deu o crush mas abriu a defesa vai fazendo os golpes dele que são normais mas vão fazendo o Luke andar pra frente abriu a guarda na magiazinha o plano dele é bom essa magia dele é rápida pra caramba tenta o counter o braço do cara do Luke da direita tá tipo do Jax eu sinto uma referência aí mano essa referência do Jax aí pra mim tá muito clara chute na cara mais um soco em low defendeu não puniu nada bem eu faria essa punição certeza magia na magia o do Luke da direita ganhou pula como eu pularia consegue abrir a guarda num counter combo até que simples apesar dele ter o V-Trigger não conseguiu emendar abriu a guarda do oponente em nenhum momento ele usou o V-Trigger pra ficar safe pelo visto os dois mantendo ali a distância e o Luke da direita empatando a partida pra dar um tipo de emoção tenho certeza que isso é combinado agora sim agora quem tiver melhor vai vencer mesmo não é mais combinado pra dar emoção os dois estão tomando mais cuidado estão jogando mais no neutro punição com um golpe em low soquinho soquinho agarrão levou pro canto tenta acertar o crush mas deu pra ver que aquele golpe é alto aquele golpe é um perigo antiaéreo simples mas eficaz errou alguma coisa ali nada olha ele pulou reto pro cara fazer a magia não conseguiu punir o Luke da direita tenta abrir a guarda da esquerda não consegue o Luke sem camisa continua muito bem na defesa vai defendendo tudo gastando o vitriga do oponente mas o vitriga tá subindo ali de novo tem como estourar o Luke sem camisa agora o Luke pornográfico tem como explodir a barra dele ele não quer ele quer fazer no meio de um combo ele quer fazer bonito agora sim pra ficar safe usou o golpe anti meu Deus do céu usou o golpe anti agarrão cara e olha o resultado disso velho pena que não deu pra ver o quanto a gente ia ver de energia sumindo porque já tava acabando muito legal usaram tudo que o personagem tem pelo visto não estão vendo a hora da gente saber mais do personagem acho que tem algumas coisas do mundo do esporte do street agora vamos ver que sete entre esses dois eu não entendia nada do personagem gente e aí eu narrei como eu podia que da hora em fevereiro de 2022 a espera acabou o retorno da Capcom presencial a Copa retornará mais uma vez é verdade o retorno proclamando um campeão e muito mais ele está gritando de novo Kenny uma olha uma celebração que vai durar uma semana da comunidade de Street Fighter a última chance de se classificar para a Capcom Cup pelo visto partidas de exibição a grande final do mundial esse cenário de Street é muito bom você não pode perder Capcom Cup 8 8 para mais informações Capcom Cup alguma coisa que não apareceu na tela muito rápido não deu para ler nem uma dica talvez a gente vai ter alguma coisa mas o muito mais pode ser legal olha mano um trailer dos personagens do Street Fighter no Brawlhalla cara inclusive o Ubisoft me mandou os personagens eu acho que vou trazer live do Brawlhalla quero experimentar os personagens eu jogo que eu não sou familiar com o game o Hill está segurando uma bola de cristal vai ter BR? não sei porque um BR se classificou mas aí os caras meio que cancelaram a parada ou já tem um BR classificado e eu não estou por dentro viu gente oh louco obrigado Juan Francisco tamo junto look pornográfico Emerson eu acho que tem sim mano um brasileiro que se classificou é que eu não estou muito por dentro do cenário do Street porque eu não estou conseguindo acompanhar falta de tempo mas eu adoro é Street Fighter do Brawlhalla vocês não sabiam não? Brawlhalla é um jogo de estilo Smash Bros da Ubisoft que é gratuito inclusive e eles chegaram agora com um DLC tá bem louco tem até cenário um abraço inclusive para o Guilherme Sarda o community manager da Ubisoft aqui no Brasil e ele me mandou os personagens para a gente poder jogar olha mano até a energia lá em cima é igual muito bem feitos os personagens tá louco o jogo é desenvolvido pela Blue Mammoth tipo uma mota azul agora sobre a data de lançamento de Luke ele vai ser lançado no dia 29 de novembro daqui 6 dias galera na próxima quarta-feira a roupa do Luke vai ser lançada junto com ele as roupas na verdade e os outros personagens e a Season 5 estão disponíveis no Premium Pass e no passe de personagens então dêem uma olhada lá ó essas são essas são as roupas do Luke a mais da hora realmente aqui ele joga ele tá tipo de um jogador de basquete né e assim fecha não somente a quinta temporada ele é um personagem importante que vai trazer que vai estar que estará no próximo projeto Street Fighter então nós esperemos que vocês experimentem o personagem no lançamento aí tem a promoção que tá rolando Street Fighter né ó tem o Ronaldinho gente que foi classificado ele é jogador de Alex e o Robinho jogador de carinho ó um abraço pro Ronaldinho e pro Robinho vou tentar trazer eles pras lives aqui pra eles falarem um pouco dessa ida deles pra Capcom Cup isso não é a única coisa que eles querem compartilhar hoje não ah não acho que é isso isso é tudo que eles querem compartilhar hoje sim acho que eu traduzi errado faz quase um ano que eles começaram um showcasing online eles querem ver as nossas reações e sobre todos os anúncios em nome de todo o time né que estão motivados eles querem agradecer todo o suporte da comunidade Street Fighter estão muito felizes de conseguir se comunicar com a gente nesse formato inclusive eu acho que foi muito bom isso acaba o showcase Street Fighter 5 e conclui os lançamentos dos personagens mas nós vamos continuar dando suporte ao jogo aprende né The Run Street Fighter 5 é um projeto que fala com vários nós queremos agradecer todos os fãs que ficaram apoiando o jogo e eles vão trazer experiências que vão continuar elevando o projeto esse é o fim da série de showcases digitais Street Fighter 5 e vão trazer mais informações do que eles estão trabalhando no ano que vem então agradecendo a gente ter assistido e é isso agradecemos e esperamos vê-los em breve vamos ver o que mais eles vão mostrar se é que tem alguma coisa no verão de 2020 nós tentamos algo diferente para nos comunicarmos com os fãs de Street Fighter foi quando começou e foi quando o ONU saiu né através do nosso evento digital nós revelemos o desenvolvimento das informações dos personagens da temporada 5 primeiro personagem aparecer é do estilo Saikyo é o Dan foi o que começou a temporada é Fernando Souza esses não vão mexer não ó o Justin Wong aí na reação do Dan Maximilian Dude ele é incrível vem a gente aí pô o Ultra David o MDZ Jimmy ó o Punk não o Punk é maravilhoso tá louco Dan Sick bro oh my god a reação a Rose do Zeferino o James Chain o que está acontecendo o Ultra Dave também Maximilian falando do V-System a reação ao Oro Maximilian de novo Oro vai ser muito doido no Street Fighter 5 que é bom oh my god o Oro é muito muito irritante o que é bom ele falou personagem de Rival Skulls Akira Rival Skulls sim eles ganham eles querem ir além as reações da galera são sempre maravilhosas o que que é isso nós estamos mostrando agora a reação da galera ao V-System isso vai mudar tudo obrigado todo mundo pelo suporte e por ter se unido a essa jornada incrível nós vamos voltar com mais informações de Street Fighter no futuro eles já estão quase anunciando o próximo eles não estão se segurando é certeza que vamos ter Street Fighter 6 obrigado por assistir Street Fighter 5 é um jogo que passou por muitos problemas eu fico até um pouco emocionado de falar do jogo de verdade porque eles vão repassar aqui o negócio porque a gente começou a fazer muitos nossos conteúdos em vídeo principalmente os conteúdos em live em 2016 que foi quando eu peguei pra fazer live comprando uma plaquinha de captura que na época até era muito boa mas hoje em dia ela não é tão boa mais fazendo live no tempo que dava tá ligado a gente fazia muita coisa eu trabalhava em outra coisa o Combo Infinito era uma coisa que acompanhava a gente o Lê também tava em outras coisas e a gente trazendo coisa do Combo Infinito mesmo assim eu falei mano eu vou começar a fazer live porque eu acho que isso é uma coisa que tá no futuro tá ligado vai ser uma coisa que vai trazer muita coisa pra gente e o jogo que eu tinha de carro-chefe era o Street Fighter 5 eu aprendi a jogar de necálio básico que eu podia tinha o Bruno Doutabon que me acompanhava aqui também jogando com a gente uma galera e não sei o que a gente fez uma comunidade muito boa de Street Fighter que com o passar dos anos a gente perdeu um pouco porque a gente foi pro Mortal e a comunidade dos dois jogos elas não se falam muito bem não é porque não se dão bem porque os jogos são muito distintos jogar Mortal Kombat jogar um jogo japonês é muito diferente eu tenho eu tenho o privilégio de conseguir jogar esses dois tipos de jogos por entender desses games há muito tempo jogava no Mega e tudo mais então vê até onde esse jogo chegou o Street Fighter 5 mesmo sendo um jogo questionado no seu lançamento com pouco personagem sem modo de história não sei o que e eu adorei tudo que eles trouxeram porque eu tava vendo que o futuro era o esporte e tá aí né mais do que provado ver onde chegou e com esse gancho pro Street Fighter 6 pô me deixa muito contente cara eu quero mais eu quero mais Capcom obrigado por tudo que vocês fizeram com esse jogo e a comunidade é a grande culpada por esse jogo ter ido tão longe a comunidade do Street Fighter apoiou sempre o jogo foi crítica foi crítica construtiva também pra poder fazer com que a Capcom fosse melhorando o jogo conseguiram trazer outros modos outros personagens e aí se transformou num jogo tão grande cara a gente tem mais de 40 personagens velho tem personagem de Street Fighter 3 2 tudo cara não tem como não gostar desse game bom quem tá no nosso canal do YouTube nós vamos finalizando por aqui mas nós vamos continuar em live aqui pra poder jogar o Street Fighter 5 em live também continuando todo esse nosso amor ao jogo aí eu pretendo trazer mais aí porque eu vou jogar com o Luke pra caramba se eu gostar do personagem se eu me interessar em jogar com ele com certeza eu vou fazer mais lives do jogo e você que tá no YouTube vem assistir a gente também no Facebook aqui pô a gente vai continuar essa live aqui no dia 23 de novembro 8 e meia eu ainda vou jogar mais uma hora de Street com a galera e você podia estar junto aqui beleza? um abraço até o próximo vídeo do Combo Infinito essa foi a nossa cobertura do Fop Date Luke Showcase e a última apresentação de Street Fighter 5 que encerra o papo dos novos conteúdos mas ano que vem tem esporte ainda do jogo valeu do Fop Date